Bem amigos, falamos ao vivo e em definitivo, haja coração, a copa acabou, mas eu tô vendo as bolas rolando aqui no gravar. Haja coração. Ela não entende como rola. Deve como rola, que delícia. Jabulã. Jabulã. A entrevista de hoje é com ela, que dispensa comentários e que se apresenta hoje no Come de Clube, lotadaço, lotadaço, lotadaço. Sensacional, uma alegria sempre receber essa mulher maravilhosa, um ser, um mito, que são um símbolo sexual do nosso Brasil. Vem pra cá, Nanny Pimpa. Achei. Achei. Coração. Sente o rachadão. Maravilhoso. Esse seu leque é original, né? É uma humilhação no leque do Colemar. Esse aqui eu peguei da Dianete, ela me emprestou. Aliás, que nem a dela, ela pegou da Marlene. Esse é um rachadinho, assim. É, esse é. É um rachadão. Recebendo, então, hoje, Nanny Pimpa, na hora boa do seu rádio. Galera, onde vocês aguentam? Porque se boa, vai ser, assim, loucura. Incontrolável. Incontrolável. Familiar. Familiar. Familiar, é verdade. A Nanny já chegou brava comigo, perguntou o que eu tava fazendo aqui na rádio, trabalhando. Se eu sou de menor. Olha a criança, gente. Nanny, ela pesa. Olha isso. Ela pesa 46 quilos. Molhada. Molhada. Acho que a última vez que eu pesei 46 quilos, eu ia ter uns 7, 8 anos. A cintura dela é meu pescoço. É isso. Devia estar brincando de boneca e estudando só, né? É verdade. Pois é. A mãe tá aqui vendo o pão de cada dia. Tá aqui, olha. Linda e linda. Obrigada, Nanny. Vindo de você esse elogio, meu Deus. Você não tá casada, não, pelo amor de Deus. Não, não. Ah, mas nós estamos procurando um, Nanny, pra ela. Não faça isso. E tem vários pretendentes. Não, minha filha, não, deixa eu te falar uma coisa. Pra que você amarrar no morão só se você gosta de galopar pelo pão? Galopar pelo pão. Acabei de mudar de opinião em relação a Jubrito. Nada de pretendentes. Viu? Esqueçam cartas para a Ju. Galopar o negócio é galopar. Nanny falou. Olha as nossas joias. Não vai te amarra no morão. Não, tá louco? Nossa, não faz isso, não. Olha como tá combinando minhas joias com a de Nanny. Não, tem tudo a ver. A coruja é a minha cara. A pedra vermelha. Você sabia o lance da coruja da Nanny ou não? Não, não. Eu tenho coleção de coruja. Ah, Nanny, não. Sério? A gente é tipo alma gêmea. O Liga Fradi que a gente tá fazendo com o Toca Volcante, o Partiu Shopping, me deu uma coruja rosa, maravilhosa. Chama Juliette. Juliette. Eu falo pro bolso, você é bom de pontaria? Eu vou então dar um tiro na minha coruja. Essa aqui hoje, então, você vai levar embora. Você não sabe aonde eu tenho uma tatuagem de coruja. Mostra, mostra, Nanny. Mostra, Nanny. Fala, pelo amor de Deus. Só conta. Imagina onde que é. Que show de bola. Onde que é. Dá um tiro na coruja. É um tiro na coruja. Que delícia, né? Rajadão. Mas olha... A coruja tem que ser preservada, tá? Então, gente, no sentido, sabe? No sentido... Ah, eu ando no tiro na coruja. Calma, gente. É um tiro na coruja, mas é uma outra coruja. É isso. Porque nós temos uma ONG. Proteja a sua coruja. Tem uma ONG, né? Proteja a sua. É o signo de filosofia, coruja e coruja. Opa, tem comemoração hoje? Ai, meu Deus. Já vai. Não, me diga que... É sexta. É sexta hoje? É sexta o Moscatel, a louca. É sexta, é sexta. É sexta o Moscatel. Esse é o Richard Gere. Hoje eu faço esse repetismo final. Se for Moscatel, nós estamos dentro, né? Ah, meu Deus. Cara, eu não sei nem para o meu óleo. Eu não gosto muito do Brutinho. O Gilson chegou com espumante aqui, gente, no champanhe, né? Acho que é champanhe, né? Espumante. Eu já bebi muito. Eu bebi, eu queria dar, mas eu bebi. Eu bebia todo dia. Mas você chegou de ressaca hoje também, né, Nani? Ontem eu tomei um pó de Moscatel que foi uma loucura. Ontem foi um jantar das amigas, lá na casa da minha amiga Rosa Badaloso, que há oito anos a gente faz esse Natal. Mas ontem já fez todo mundo chorar muito. Aí é do nada, parece um violinista tocando lá. Violino? Aí vem o quê? Vem Papai Noel. Eu não posso ver Papai Noel. Meu Deus. Caraca, Rosa, você tá cada vez melhor, hein? Cada dia é melhor. E o buffet é maravilhoso. Eu não tenho ideia, entendeu? Foi maravilhoso. O meu Natal acontece aqui em Curitiba. O resto é só uma extensão. Verdade. Tinha Papai Noel mesmo? Teve. De sunga? De sunga? Não. Ah, então fica a dica pro ano que vem. O Papai Noel comportado. Fica a dica. Não, e a gente, a decoração que ela faz, os pratos. Eu tenho oito amigas que só a gente fala, quatro, quatro amigas. Agora nove. Não, quatro amigas eram três. Agora cinco. Era três, porque uma não foi já há dois anos. Agora a Colhemar vai. A Colhemar vai. Ju Miranda, Ju Miranda. A Ju Miranda Produções deu canto pela segunda vez e eu fiquei louco que eu tava no avião quando ela falou assim, ó, tem um show em Vídeo, Brumenau, não sei quem, não sei querida, eu tenho um show no mundo e tô aqui. Toma! Olha! E tem outra pessoa que não apareceu também. Eu cheguei de Portugal, agora e aí, você também chegou de Portugal, mas aí, e aí, a gente programou esse show, esse jantar, o ano passado até o Ibama liberou pra eu estar aqui, querida. É verdade. Aí a pessoa fala, ah, pintou o show, eu fiquei louca, mas fiquei louca. Faz oito anos de... Fiquei louca, de um jeito, meu bem, que eu quase joguei as tetas na parede, você não tá entendendo? E o problema é que ela é reincidente, né, Nani? Porque o ano passado ela fez isso. De novo? É. De novo. Eu já acho que tem que tirar do time. Eu acompanho esse jantar. O ano que vem ela não vai ser convidada, a gente marca e nem convida mais. Tá aqui quem vai no lugar dela. Só o Lemar você vai. Colemar, Colemar. Colemar, mas não precisa se não, você pode ir de sunga, tá tudo bem. Como você quiser, você não pede, você manda. A gente perde até a sunga. Eu faço carretilha sem carretel, você não tá entendendo. Colemar, você acha que veio pra impressionar a Nani People todo produzido, mas você iria impressionar ainda mais se você tivesse vindo de Colemar. Mas só de ver o muque do homem, eu já tô imaginando, olha aqui. Olha o bração, né? Aquele 1980 ali no braço virou 5 mil. Isso aí, se ele pega, a gente não escapa nunca, né? Jamais. Como assim se ele pega? Olha o tamanho do braço. Se ele pega, não. Sim, mas é só pra dar um charme, só pra dar um charme. Mas você é casado, Seu Colemar. Sou casado, e meu marido ainda falou assim, hoje a gente tava vindo, falei, ah, Nani People vai estar lá. Mas eu falei em compromisso? Não. É uma coisinha rápida, coisa rápida, né? Trisal, trisal. Entrou um olho azul, entrou um olho azul também, que eu falei, oi, tudo bom, tudo bom, e esse olho, como é que é? Ele parece, né? É um menino, olha esse olho. Ele é incrível, né? Mas esse olho, você só traz o meu todinho. Verdade. Olha só, recebendo Nani People aqui na Hora Boa do Seu Rádio. E durante a Mega Friday da Liga, nós tivemos várias e várias participações. Muita gente contratou a melhor internet. Olha isso. Contratou 200 e levou 600 metros. Muito bom. Olha só que maravilha. E hoje, nós vamos sortear 50 alexas aqui na Hora Boa do Seu Rádio. 50. 50 alexas. 45. 45. E eu quero que o Colemar, Gabi, leve lá pro Cole. Ele vai tirar cinco nomes agora. É mesmo? Vamos lá. Começar com cinco nomes, cinco ganhadores. Consegui fazer isso com essas duas. Vai, Nani Conan. Fernando Sembra. Pega no papelzinho. Pega no papelzinho. Lá no fundo. Lá no fundo. Vamos lá. Colemar Júnior está tirando. Caiu um no show. Caiu um no show. Peruca com tudo, não é fácil. Um está aqui. Vai lá. Cinco nomes. Quatro, cinco. Você que contratou... Tira o sexto, vai ganhar a porquinha tua. Você que contratou a melhor internet, cruze os dedos. Hoje, 50 alexas aqui na Hora Boa do Seu Rádio. Fala os nomes, Cole. Fale os nomes. O primeiro nome e o final do telefone. Karina. Final do telefone. 583. Uou, parabéns. Aê. Parabéns, Karina. Deu bem, mais um. Eu vou falar o cinco. Meteu cinco já aqui, um atrás do outro. Vamos lá. Isso. Michael, final do telefone, 747. Uou. Fechou. Mais um, mais um. Se deu bem. Agora vamos lá. André Luiz, final do telefone, 225. Ganhou. Mais um, mais um então. Quem se deu bem aqui? Saiu. Saiu para o John Allen. John Allen, final do telefone, 506. Uou. Aê. Mais um, mais um. Finalizando então com o... A Paula. Primeira mulher. Paula Fejano, mentira. Paula Fejano. Não é Paula Fejano? Paula Elisiane. Final do telefone, 654. Aê. Maravilha. Temos sim. Temos sim. Aos primeiros cinco ganhadores aí da nossa liga, Mega Friday Liga, que aconteceu aí durante novembro. Então, você que comprou a melhor internet, já cruze os dedinhos, porque daqui a pouquinho a gente vai sortear mais nomes aqui. E tem presentes também no final. Então, ó. Ah, é. Fiquem aí ligados. Muita surpresa nesse programa. Você não tá entendendo. Tá muito legal ver você aqui na TV, cara. Tô adorando. Ai, Lúcia. Depois você tem que me conhecer desmontada, né? Eu também acho. Não pega uma hora. Não pega. Não faz esse convite, rapaz. E tá um calor aqui, né, Maravilha? Meu Deus. Quando entrou desse tamanho, eu não acreditei. Foi um acontecimento. Eu falei pra você. Eu falei, vai entrar um armário aqui no estúdio, você não vai acreditar. E olha que eu tô de sapatinho baixo. Eu nem vim de salto. Isso não cola, Marcio. Cola bem, né? Você joga o quê? Jogo nada. Desse tamanho. Só charme, né? Você só joga charme. Só charme. Você tá aqui, sabe? Eu jogo charme todo dia pra cima dele. E a voz é radiofone. É radiofone. A voz é radiofone. Ai, Nani, não acredito que eu tô aqui na sua frente. Eu fico lá, fofocando, né? Ah, tá. Apresento junto com a Cecília, a gente... Falando da vida ali é com a gente que fez um doce. A galera da Mega Mania vai pedir pra você ir assim entregar os prêmios. Ah, eu vou. Ia ser sensacional. Mas aperta, né, gente? Aperta. Você sabe o que é perna aberta. Fica a perna aberta mesmo, esquenta a cabeça. Você não conhece o fio da morte. Que delícia. Não conheço, mas quero conhecer. O fio da morte. O fio da morte. Tá acontecendo. Eu me perdi nesse assunto aí. Eu vim fazer outras coisas aqui e me perdi. Ô, Nani, já queria fazer uma pergunta pra você. Fique à vontade, Cole. Você acha que o Fernando Semer queima? Olhando assim pra ele, olha. Deixa eu te falar uma coisa. A gente é muito complicado falar das pessoas. Hoje em dia eu não sei nem mais o que é queimar ou não queimar. Hoje em dia a pessoa é fluida. A pessoa, quando é fluida, toma duas doses. A pessoa toma duas doses de vodka, vai dar o Forever e diz que é eclética. Então eu não sei o que mais. Tá, então deixa eu reformular a minha pergunta. Você acha que o Fernando Semer é eclético? Eu não bebo. Eu não bebo. Não sei. É complicado falar dos outros, sabe por quê? Porque uma vez o Emílio perguntou, Nani Pippo, fala a bela, queima a bela. Eu falei, olha, Emílio, eu não posso falar dos outros. Eu posso falar de mim, sabe? Porque o forno é meu e eu não queimo. Eu cremo, eu torro, eu faço fruta. Eu posso provar isso. Vamos fazer tudo isso. Vamos torrar, vamos... Fazendo as vezes aquela coisa, né? Essa aliancinha, você é casado. Sou noivo, sou noivo. É passada. Noivo, tá aqui na live até. Há quanto tempo você é noivo? Três anos. Namora há quanto tempo? Não, três anos, gente. O tempo todo, três anos. Ah, então já tá noivo. Já. Então, você não pode, de repente. Não conheço muita gente do Miguel é casado. É passada, né, Zico? Não é passada, cara? É passada, Zico. Você tem mania de quem bichar o mundo? Para, gente. Quem bichar o mundo? Quem bichar o mundo? Quem bichar o mundo? Deixa o contato. Obrigado, Nani. Estamos juntos. Quem bichar o mundo foi bom. Nani, é terrível. Agora, na época de Copa, eles ficam aqui falando de futebol, de seleção brasileira, de jogador, né, Zico? Quem bichar o mundo? Exatamente. Pelo amor de Deus. É um saco. Pelo amor, a gente fica se olhando aqui. A gente fica aqui lixando a unha. Mas você sabe o que chama isso? Omice. Homem faz omice. Né? Homem faz omice. Coisa de hétero top. É coisa pior do que omice, do que a gente joga a bola. Mas é... Os caras ganhando dinheirão e a gente, todo mundo tá acrando pra poder pagar o seu boleto no final do mês. Aí para o Brasil, para tudo. Eu estava na Copa 2014 no Japão. O Japão não fecha tudo como fecha aqui. Aqui é impressionante, né? O país para. No dia que o Brasil perdeu, eu falei, graças a Deus, acabou essa fuleira. Ah, mas o Japão não é penta, né? Amor, que isso? Não tem que fechar mesmo. E o que que mudou penta na sua vida? Nada, mas... Então pronto, vai trabalhar pra carboleta, caralho. Não, é isso. Revoltou, revoltou. Amor, você viu o documento do tipo de uma cirurgia, não faz? Nada faz que tem jogo. O Zic faz cirurgia. Plena segunda-feira, meio-dia, o Brasil para. Eu cheguei num restaurante, eu fui fazer o final de ano de Vitória, com a orquestra de Fonte de Vitória, um evento maravilhoso, com 60 músicos, 100 coralistas, 4 sopranos, Maria Rita se apresentar. Chegamos num restaurante famoso lá, Barca do Alemão. Não tinha um garçom atendendo, gente, pra atender. Todo mundo infurnado lá dentro, em volta da televisão. Nos pênaltis, nos pênaltis. Mas são esses barulhos que vocês fazem aqui quando estão falando de futebol. Olha, você nunca reparou? Tem que ser policial. E olha que eu namorei, três jogadores. Eu namorei, namorei, três jogadores. Lembra deles, né? Namorei. De que time, de que time? Dois Corinthians, um do Palmeiras, São Paulo, eu fiquei amiga. Não rolou, porque na hora a gente tava crescendo. E já peguei, se eu vou parar de VAR, se eu vou lá na segunda divisão, então, meu bem, nossa, de Barueri até... De Barueri? De Barueri até que inspirasse o carro. Até coxa, louca. Nós estamos saindo da igreja, 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 nós estamos perto de socorro e falamos, você é o Nani Pipo? Eu falei, sou. Eu não sabia quem era ele. Do coxa. Do coxa. Então, então. E aí foi, né? Caralho, Léo Gamalho. É o que, Risson? K9, tô brincando. Uma coisa, nunca cite nome, sabe por quê? Sim, é. Servimos bem pra servir sempre. Boa, boa, boa. Senão não volta, né, Nani? Não volta. Não volta. Sabe que o mel quando é bom, a abelha sempre vai. Volta. E Nani, você falava no começo ali, eu gostei da brincadeira. Como é que é a brincadeira do escravo de Jó? Escravo de Jó? Jogar pro cachangar. É. Tira, põe, deixa ficar. Você faz deixa ficar. O deixa ficar é bom, né? É o time. É o time. É coisa boa, né? É só tiro põe, é só, entendeu? Coisa boa. O deixa ficar é bom demais, né, Dico? O deixa ficar é decisivo. Decisivo. Ali que tá o... Mora aí, eu pago boleto, pago tudo. Eu pago qualquer coisa. E época de Copa do Mundo é ruim também, porque não dá nem pra pagar uma habilitação. Pior que dá. Uma piazada que tá começando. Ah, você tá entendendo. Você consegue. Você pode comprar Smart TV, ué? Ah, não, mas... Ah, Smart TV. Amor, eu entendo uma coisa. Eu faço um show chamado... Smart TV. Nani é pop, que eu canto o amor no estágio da água. Todo bem gera boleto. Todo bem gera boleto. Ah, Smart TV. Você vai por mim. Você arrumou uma planta, vai gerar boleto. Vai. Adotou um bicho, vai gerar boleto. Namorou, é mais boleto ainda. Mais boleto ainda. É pra fazer unha, pra fazer mão, fazer depilação. O jantar já começa com produção, que já é cara, já, entendeu? Agora eu nem percebo, mas você tem produção. Então você tem que entender que todo bem gera boleto... É que é cultural ver uma coroa pegar uma novinha. Aí você tá citando bem. Agora se é uma coroa pegando um novinho... Aí fala o que é lá. Sugar Death. Olha o novinho tá... Fala isso no show. Sugar Death. O novinho tá esfolando a véia. Você não sabe quem tá esfolando o quê. É verdade. Você não sabe o que é passar a noite comigo, o que é sair com o meteorote na mão. Você não sabe. Meu Deus do céu. Caralho. O latrepo. O chupo latrepo. Olha aqui isso aqui. Eu passei aqui no estúdio só porque é a Nani People. Nani People, que saudades, hein? Muito obrigada. Tudo bem, querido? Tudo bem e você? Tudo bom, tudo ótimo. Como é que você vai? Tudo ótimo. Sumiu, desapareceu. O que aconteceu? Sumi, né? Depois que você não me respondeu mais, daí eu saí até do boa, eu saí. Você fica brigando de mandrake? Você faz a mágica e some? Você faz a mágica e some? Nani. Virou pai, virou pai. Você virou pai? Virei pai. Virei pai. Vão mês, tá o neném? Já não, já tem um ano e meio, já. Um ano e meio, já? Já. Olha, você sabe que eu não consigo engravidar ainda, mas a gente pode tentar. Conversa comigo. Ah lá, é hoje. Eu de primeira. Olha o casal. Nani, olha. Como é que você chama o neném? Vicente. Parabéns, parabéns. Obrigado, Nani. Agora eu tô um pouquinho nos bastidores aqui. Tá certo. Nani, passei aqui pra te dar um beijão. Sou muito fã seu. Muito obrigado. E tem uma outra pessoa que trabalha com a gente aqui, que é da área de eventos e promoções, comunicação, que é a Carol Correia, que está fazendo aniversário hoje. Maravilhosa. E eu queria que você mandasse um beijo, cantasse aquele parabéns igual o da Broadway que você faz. Carol Correia, essa é pra você. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Que a vida te inspire, te proteja, te ilumine, que você veja sempre o lado bom das pessoas, da vida. Tem gente tóxica? Tem, mas procure ver gente fluida, ver gente iluminada. Vai se olhar pro panto, ver só barro, veja lírios também. Que a melhor coisa você tem de sobreviver às pessoas e manter o bom mundo. Aê! Musicão. Pronto, cumpri minha missão aqui, Nani. Beijo, amo você, sucesso. Você sabe qualquer coisa, dica de neném, tô aí, tá? Você sabe que eu sou mamífera, então... Você é mamífera? Agora sim, ao vivo exclusivo no YouTube, pra gente bater um papo com toda a galera. Colemar, você está deslumbrante, meu amigo. Esse vestido do Colemar não parece uma professora do Corracel? Parece? Parece. Eu me importo, né, Nani? Não é assim também. Tá bem, é uma professorinha, né? Eu tô passando, Colemar. Ele tá bando de alguma coisa. A Nani já... Ele falou. Hã? Ele veio pro vídeo dos outros, mas vai aparecer de algum jeito. Alguma coisa... Eu pensei mesmo, eu falei, meu, é que você sempre chega primeiro, que a galera... Chegou aqui uma hora e meia. E quando eu chego, você tá ali fora ali, fazendo teus negócios ali. Eu falei, meu, Colemar não tava lá fora. Entrei no estúdio, não tá no estúdio, eu falei, alguma ele tá aprontando. Não, e foi isso, foi de última hora mesmo. Eu olhei pro vestido da doutora Márcia, falei, Sil, será que esse vestido entra em mim? Mas por quê? Eu falei, não, que a Nani vai tá hoje no boa. E presencial mesmo, não por zoom. E, ah, é Nani, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Judite, me dá uma peruca. Faz uma make. Aí ela entrou na onda. Fizeram uma bagunça naquele camarim. E eu avisando a Juju. Me avisa quando começar, que eu vou chegar uns minutinhos atrás da sala. Que vela da mãe. É pra você, viu, Nani? Pra você, Nani. Esse é pra você, Nani, que já veio vários, vários convidados aqui. Não deu a mínima bola. Não. Não, não fala assim. Hoje, hoje ele veio. Já desde ontem, ele falou, o quê? A Nani Pipa, eu vou me produzir, ele falou ontem. Hoje ele veio incrível. O quê? O nosso corujito aqui. Ah, é a corujinha da Judite também, ela me emprestou. Ah, caralho. E essa do pescoço, até agora eu não sei como fechou. Porque esse teu pescoço é gigante. E quando você entrou, você veio melhor, você veio ruiva. E veio ruiva. Nani e Conan, né? E veio ruiva. Eu adoro isso. Eu acho que ficou parecidíssima, Nani. Os homens gostam das loiras, caso que eu vou molhendo, continuam saindo das ruivas. Por isso, aí escolhi bem, então. Nani, a galera aqui no YouTube tá pedindo pra você falar mais perto do microfone. Porque nós estamos no YouTube só agora. Agora? É, nós estamos no YouTube. Gente, eu achei que ele tá falando o ar. Eu não sei a gente pela câmera. Então, tudo que eu disse, o pessoal tá sabendo. Tudo, tavam ouvindo tudo. Nossa, eu tô fazendo a conta da minha vida. Não, a galera tá enlouquecida aqui, falando que vai vir aqui pra porta pra conhecer você. Pessoas, vão lá hoje no Como, se tiver lugar ainda. Se tiver lugar, né? Tem ainda ingresso, Rose? Tem ainda. Pouquíssimos ingressos. Quantos tem, Rose? Pergunta pro Joka lá se tem ainda. Pergunta pra ele, Joka. Tem polenta hoje lá? Tinha 19. Polenta tem ainda. Ah, tem. Franguinho. Como é que foi ontem? Opa! Ontem. Já gostei da ideia. Tô indo. Garantir minha vida. Aqui, meu cliente, tem sempre razão. Você não tá entendendo. Não, eu estarei lá, vou fazer um online. Vocês tão sabendo que eu tô lançando um mungingo de Natal com o padre Fábio de Mello? Ah, que legal. Já queremos. Capaz. Não ficou sabendo nada? Gente, vou fazer até quando a Maria Braga, segunda-feira, dia 22, 22, 22. Quinta-feira. Um mungingo. Quinta-feira. E o padre é bonito, né? Dá vontade de cometer um pecado, né? Na verdade, eu tô fazendo uma show chamada Nani Encanta, que é com a banda do Patrick Maia. Sim. Eu fui fazer o Rizorami Londrina e o Patrick já me convida já há dois anos, porque na pandemia o Patrick começou a se unir com outros humoristas que são músicos e tocar cada uma da sua casa. Então montaram uma banda chamada Banda Que Nunca Se Viu. Ah, que legal. O Patrick tem uma casa de stand-up em São Paulo que era cult, que era clube, virou cult. Então, né, o pessoal vai lá e grava os vídeos, no andar do meio ele fez um piano barco. Sim. Então, na segunda-feira tem shows. Ele convida o Maurício pra cantar e fazer o show chamado O Bairro. Chama O Bairro. Ele não te convidou pra fazer o calendário? Não, porque eu sou mulher e sou bonita. Bem, você é preada, bonita. Aí, resumindo, aí nesse show que foi lançado lá, eu convidei a Luísa Aposta pra cantar comigo. Ela topou. E gravamos um show lindo, foi feito uma live pro Yugo, pro TikTok. E aí o projeto cresceu de um jeito, que virou um show no Gazeta, que é linda, a arte até, chama Nani, encanta. E a música que eu fiz no Natal, que tinha que fazer um dia no Natal, convidou o padre Fábio, que é muito querido, muito amigo e tal, e saiu isso daqui, ó. É que a banda aqui não se vê, né? Não, a banda aqui não se vê, né? Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal E um amor e paz pra você Pra você E entra ele agora Uau Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste E no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Caraca Eu amo Natal Que delícia de música Ficou bom hein Isso é sensacional E traduz muito bem o espírito do Natal Que é essa coisa fraterna e de alegria Essa música é de um comercial antigo Foi feita em 1987 Lembra? Banco Nacional Em 1987, lembro Banco Nacional Sim Mostrava um coral de criança contando E tinha um menino que estava atrasado Vindo correndo na bicicleta Pra tentar chegar Eu lembro disso E no final quando ele chegar Ele só entrava correndo E falava só Pra você É E essa música me diz respeito Porque assim Não importa a diversidade que ele te dá O jornalista fez uma matéria comigo Deve ser capa no sábado Quando essa coisa está contando E tudo E aí eu falo assim O que você tem de dica de Natal? Primeira coisa Você ser resiliente Sobrevendo as interpédios da vida Ser otimista Ter fé E não reclamar do peso da cruz Sobe o Calvário cantando Minha filha Se você reclamar Fica mais pesada A coisa é certa Se a cruz é tua Ninguém vai carregar pra você É igual a cagada que você faz Se você cagou e sujou a bunda Se você não se limpar Ninguém vai limpar você E a gente tem a opção de carregar Sorrindo ou chorando Ou chorando Ou então A opção é nossa Escolha outra cruz É Mas a coisa é certa A cruz sempre aparece Todo mundo tem Não adianta Se você quiser colocar Essa exposição de arte A vida é uma exposição De quadros frequentes Não se prenda muito No matiz de uma tela Você pode ser impedido De ver o resto Da exposição da vida Então o mundo não vai parar Porque você está mudando de casa E está cheio de caixa No meio da sala Não Você tem que achar calcinha Na última cabine E quando voltar Você arruma a casa E assim dá Entendeu? Sabe que hoje A doutora Márcia Que me emprestou o vestido Ela sabe não né Ela sabe Ou está descobrindo agora Ela sabe Ela sabe E quem conhece a doutora Márcia Ela é muito séria Você pensa assim Doutora Márcia e Nani People Dois opostos Totalmente diferentes Ela falou que o seu livro A inspirou muito E aqui me deixou super curioso Falei Nossa eu preciso Ler o livro da Nani Para ontem Eu lancei em 2015 Quando eu fiz 50 anos Se você ser mulher Não é para qualquer um E aí o autor Já amei o tema O autor quer fazer O de alguns 60 A saga continua Você fez coisa aos 50 Que ninguém nunca imaginou O pessoal está pensando Aposentar Você entrou na Globo com 54 Roberto Marinho Fundou a Globo com 50 anos Aí eu falo Meu amor Ninguém tem o direito De dizer a você Qual é o seu limite Porque nem você sabe O que é que você precisa usá-los Total Ninguém As pessoas tem mania De querer tirar uma coisa Que Deus nos deu E causou a ira dos anjos Que é o livre arbítrio Toda pessoa tem o direito De ser Estar Permanecer E ficar Como acha que tem que ser Desde que se banhe Que não atrapalhe o espaço do outro O que te interessa Se o outro está dando Está comendo Está chupando Você não tem nada Com isso Viu Semer Se incomoda Não tem problema Se incomoda Se incomoda É porque tem vontade De estar com medo Exato A gente gosta É o caso do Semer Por que? Por que eu? Chupa de Semer Não use xilocaína Você dá e não sente Não faça isso Nem calicida Voltamos para o FM A número um de Curitiba Você está ouvindo O Boa da Pan A hora boa do seu rádio Estamos ao vivo No youtube.com Barra Jovem Pan Grupo RIC Estamos de volta Na hora boa Do seu rádio Hoje recebendo Nani People Gente Nessa tarde Delícia De quinta-feira E tem uma surpresa Aqui junto E tem uma surpresa Conta Tem uma surpresa Os ingressos estavam esgotados Lá no Curitiba Como idiota Para o show da Nani A gente falou com o Joca Dona Rose está aqui Nos estúdios Abriu 20 ingressos 20 ingressos Mas assim 20 é pouco 20 ingressos Entra agora Lá no www.curitibacomedyclub.com.br Tem 20 ingressos Para você ver Esse fenômeno Que é Nani People Hoje em Curitiba Então não marca bobeira não Já vai lá 20 ingressos Assim ó Acaba rapidinho Piscou acabou E também recebendo Nani People Maravilhosa Ninguém menos que ela Que se apresenta hoje No Comedy Club Então corre Porque o Joca Já liberou Mais 20 ingressos Para você poder curtir Nani People E hoje Colemar também Veio a Caráter Para representar A sua musa Nani People merece Todas as homenagens Que pessoa incrível E também Que projeto incrível É esse Nani Nani Encanta Encanta É isso Na verdade O projeto nasceu Em 2019 Quando eu fiz O Pop Start Aí eu estive Delizinho Xuxa Nani É pop Que eu canto Amor no estágio Da água Só líquido e gasoso Fiz uma prestação Em Pós-Escaldas Em janeiro De 2020 Que tem um afiliado O teatro De Pós-Escaldas Minha terra Chama Teatro da Urca Que foi a filial Do Cassino da Urca Mantei um projeto lindo Na janela Chamada Viva Urca E aí estreia em São Paulo Teatro Morumbi Em abril Em abril Toda a mídia feita Impulsionada No Facebook Aquela coisa toda De arte feita Dia 13 de março Eu ligo pro Dr. Danani O produtor O governador Achou melhor parar Dois finais de semana E a gente volta Indo pra fazer o final Do Renascença Vamos parar Dois finais de semana Não falou de qual ano Aí paramos Paramos dois anos Aí eu retomei O projeto de janeiro Estreiei no teatro Fora em São Paulo E aí ia ficar um mês Esquei três meses Fazendo o Nani Encanta Aí o Patrick Maia Que é um querido Que fez muito open mic Na época do Emproriso E hoje tem Um clube de comédia Clube do Minhoca Clube do Minhoca Que agora hoje Já virou cult Até todo mundo vai Ele tem um espaço Que é um piano bar Que na pandemia Muitos músicos se encontravam Na internet Fazendo lives Que foi chamado De a banda que nunca se viu Porque nunca se encontrava O nome é ótimo E aí toda segunda-feira Esse é um projeto No baile E aí ele tava me chamando Me chamando Me chamando Olha como o Paraná Importante da minha vida Eu sei Além de ter me ensinado A fazer stand-up Desde o Rizurama Eu tava fazendo o Rizurama Em Londrina Descemos na van Tia, vamos fazer Uma noite com a gente Vamos fazer uma noite com a gente Vamos fazer uma noite com a gente É legal Se convida você quiser Quem você quiser Você vai convidar a Luísa Posse Então Só a Luísa Posse Só a Luísa Posse Que linda Que maravilhosa Adoro Tenho sou fã dela E até uma música Que eu canto Que é o Nani Pop Porque é o Coração de Papel Ela canta Ela fez um projeto A tempos atrás Chamando Um Manquinho e um Violão Já que ela canta Se você pensa Que meu coração É de papel Essa música é linda Não vá pensando Pois não é E aí ficou lindo Quando eu convidei A topou E foi uma Uma coisa tão legal Que o Patrick Fez uns arranjos Que eu começo cantando Por exemplo Perigosa Mas quando ele começa A música Você acha que vai tocar A música do Batman Patrick é muito criativa Faz aquele suspense Daí né Você imagina Que é uma coisa E vem outra Eu sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Então quer dizer Ficou massa Então eu canto Esqueça Aí o projeto Foi feito Uma live Foi feito no TikTok E aí vamos fazer Isso no teatro Vamos fazer no teatro E aí eles vão fazer No teatro Gazeta Chama Nani Encanta Que eu canto De Chico Buarca João Falcão Que demais Música não tá Nani Pop E assim Eu faço três músicas E ele faz um solo Da banda Eu saio Troco de roupa Que tudo na vida É produção O pessoal quer ver produção A gente volta Com outra roupa Bem basiquinha Que nem tal Que nem tal Eu saio basiquinha Hoje Tem que ter um brilhinho Tá suando aí Debaixo dessa peruca Amigo Nossa Sua muito É difícil É difícil É complicado O povo gosta De uma produção Mas não é fácil Dá trabalho Você tá às vezes Amarrado Em nome de Jesus O pessoal tá linda Você Você tá aqui Você respira Se segurando Assim Então E aí vai ser dia 19 de janeiro E junto a este Que tem uma música de natal Que eu cantei na live Que é uma música Do comercial antigo Chamado É Pra ser feliz Né E aí Eu resolvi convidar o padre Fábio de Mello Tá bem de amigo Tá bem de amigo Tá bem de amigo Né A vida é um presente Que Deus te dá E você tem que tentar Emulhar no melhor papel possível E entenda outra coisa Você nasce e morre sozinho Que pintam São parceiros De grandes valsas Então escolha bem Os seus parceiros Pra não perder Os fogos do salão Maravilhosa Sim Cara Ela é muito sábia Eu sou uma criatura Que já vão ser inspiração Não Hoje eu sou inspiração Mas muito tempo Na minha vida Eu era transgressão Eu com 10 anos de idade Jogava no psiquiatra Que eu tinha disfunção social Eu não fiz isso No usar de contas Pelo contrário Eu uso as mazelas Tropeços Catacavaco Que a vida dá Até pra mim Pra me mostrar melhor Porque você responde Os desafios da vida Com trabalho E é muito trabalho Em São Paulo Aos 20 anos O mundo sabe disso Fazer teatro Pra estudar teatro Já fazia teatro Desde os 10 anos Em Minas Cantei no Chacrinha Com 7, 8 anos Pra pôr TV em casa Na caravana do Chacrinha Ter TV em 73 Ela tem o iPhone 28 Ninguém tinha isso em casa A gente era muito pobre Era pobre e pobre Pobre e pobre Rico era rico E pobre era miserável Eu sou de um tempo Que o pessoal pedia osso Na porta de açúcar Fazer sopa A gente ia pra escola Pra tomar sopa da escola Então o pessoal Você viu a Nani Famosa A fome é um conceito Eu só acho Que eu sou uma sobrevivente Eu sou da geração Que sobrevivi A N coisas A minigite Sobrevia a AIDS Eu sou da geração Que você não era Comportamento disso Você era grupo de risco Eu cheguei em São Paulo Não conseguia alugar apartamento Em 85 Cheguei no epicentro Da peste gay Na chamada de peste gay Você perde amigos Tomando novalgina Em ambulatório de maternidade Não sabia o que dá Então você fala Uma coisa dessa Aí quando você vê O pessoal se reia Acabando por umas bobagens Por umas besteiras Por uma geração Que transava até com guspe Não tinha? Senhora Tô aqui querida Tô aqui querida Feliz Eluzente Sem nenhuma plástica Nenhuma plástica Nenhuma plástica Você não tem nem uma plástica Só caralhada Ah o Zico também não tem O Zico também Eu não tenho também Quase nada Caralhada No rosto não tem nada Nem botox Daqui pra baixo Lógico Botox você não tem Nada não Por Deus Pela alma da minha mãe Que velha Só E não Recebendo o Nani People Na hora boa Do seu rádio Vem você que gosta De dicas de beleza Zico Olha aí Tá aí Zico Você mexe Sério E você fica aí Catando esses médicos Pois é Tá aí o Colemari Nessa frente A dica é essa, você não cospe nem engole Você carimba Carimba Meu Deus A vida passa muito depressa A vida Quando você faz 50 anos A vida é um orgasmo Vai ser bom, não foi? Passa rápido Muito rápido E quando você faz 50 anos Você começa a colher o que a vida te deu Que você plantou da vida Então procure plantar coisas legais O Rizorama, quando começou o Rizorama aqui em Curitiba em 2004 Esse dia o Diogo postou hoje O negócio do Rizorama A gente foi fazendo um clube de dança típico Chamado Clube de Dança Sociedade Batel Era um clube pequenininho, um palco decadente Que você não podia pisar, que afundava Tinha 80 pessoas dizendo a gente Eu, Bruno Mazeu Gorete Milagres, Marcelo Médio Eu, Portugal 80 pessoas Eu tava na Hebe Ai, você já era famosa Famosa eu sempre fui Desde criança a minha fama corria solta É isso mesmo O meu poquete sempre foi inquestionável Posso mostrar até hoje Ai, que bom Vai de carro Tira o pedra no rim E sabe o que eu quero mostrar aqui? Tira o pedra no rim Olha, uma coisa que não dá pra recusar um poquete Um copado não recusa a ninguém Olha só, o que eu quero mostrar aqui São mais 5 ganhadores Da nossa Mega Friday Liga E agora Nani People vai sortear pra gente Mais 5 nomes De ganhadores Da nossa promo Com a Liga Mega Friday Liga Onde você contrata 200 Põe a mão numa coisa novinho Sobe tua beleza Me dá o seu cartão novinho Que você vê o estrago Que eu faço na faculdade Eu acho que a Nani vai pegar 5 meninos Você já tem CNH novinho? Ô Gabi, olha Tem PNL ano que vem, né? Tem iPhone 14 ou não? Ainda não Quer trocar seu iPhone? Depende de nós Depende de nós Vamos lá Vai lá, Nani 5 nomes pra gente É difícil tirar 5 daí, gente Vai lá Selecione 5 nomes O pessoal foi comprando as coisas Foi colocando aqui Foi isso? Exatamente É a Mega Friday Liga Onde você contratou 200 Megas E ganhou 600 Megas Da melhor internet Aí estão os nossos ganhadores Vamos lá Atenção, o primeiro ganhador Da Mega Friday Liga Que ganhou o que? Uma Alexa Alexa, olha isso Alexa, quem é Nani People? Pergunta pra ela Vai responder Boa Primeira pergunta pra Alexa Suzane Rosa da Paz Boa, Su Suzane O último telefone é o 487 Boa Parabéns Uma Alexa, querida Tá bom? Eu peguei só 4 É que eu só pego de 4 Vai lá, mais o nome, Nani Esfola, né Nani? Lilia Mar Loback Loback O final é 40 a 10 Boa, Lilia Mar Loback Parabéns Lilia Mar Venha a cara Eu vou ter que tirar mais um Traz mais um pra Nani Mais um Traz mais um papelzinho, Gabi Ou então agora vai ser o Rodolfo Esse é meu objetivo, né? Opa O seu nome, Rodolfo Ganhou o Alexa Um boquete, né? Rodolfo Oito Final telefone Oito Quatro Sete Três Oito Quatro Sete Três Caramba O penúltimo dos cinco É quem que vai ganhar? Vai ser a Thaís Fernanda Final Dez Doze Parabéns, Thaís Mais um Mais um Mais um Ela gostou do Gabriel Gente, é a primeira vez que eu fiz o Gabriel sem graça O Gabi tá tremendo pensando Putz, eu ganhei o Iphone Ganhei o Iphone O Gabi tá Ainda não ganhou Mas pode ganhar Último nome, Nani Francisco Alves Opa Boa, Francisco No final Treze e vinte Vamos, Chico Treze e vinte Parabéns, Francisco Os auditores Quinze ganhadores São vinte no total São cinquenta ganhadores É, eu falo Cinquenta Quinze já foi Ai, como a gente tá madeira hoje Mas o que que foi isso, gente? Foi o caminhão de Alexa que tomou da Rodolfo Vista Foi a Liga A Liga tombou um caminhão de Alexa pros nossos ouvintes A Liga matou a pau, hein? Matou a pau Parabéns, galera da Liga Liga arrasou Daqui a pouquinho Liga, vamos patrocinar teatro, liga Vamos Patrocinar Nani People Daqui a pouquinho a gente sorteia mais nomes Nani People e Liga da Liga Então você que comprou Contratou a melhor internet Contratou duzentos Você levou seiscentos Olha só, tem mais Alexas pra serem sorteadas aqui durante o Boa Então não sai daí, não Intervalo rapidão e a gente segue com Nani People Nani People Desculpa, gente, desculpa O que? Só um desvio, Gabriel Eu sou da Nani Eu sei, mas o pessoal também Eu sou da Nani Respeita a tia Quem paga boleto tem prioridade Gabriel, a IPVA tá pago? Não, né? Então a gente conversa, viu? A gente conversa Tem o IPVA, tem mais o que, Gabriel? Vai dar um presentinho de Natal Tem fone de Natal Pagar o anual do Atlético Tem também o anual do Atlético Eu pago anual e você vai lá na gente A TV do quarto queimou O Zicão tem camarote lá Tem camarote Camarote lá Graças a Nani Graças a Nani Tira a sua, Nani Não, não vem não Quem gosta de pau O velho é o orquídeo Não, eu sou trepadeira Não, não Meu Deus Eu sou trepadeira Porque é velho, ninguém come, né? Não, mas ninguém come Meu Deus Ó, a galera que tava com saudade de proibidão no intervalo hoje Rapaz Gosto de pau Bem no dia que o pessoal da Liga tá aí Não, você vê, né? Eu terminei o programa da Maria Braca Não é assim sempre, tá, gente? Você vê no tubo Nani, qual o provérbio de hoje? O pessoal critica Quando é um velho pegando uma novinha Você deu bem Se é uma coroa pegando novinho Tá sendo esfolado Você não sabe o que é só Tá porque a gente gosta de novinho? Quem gosta de pau velho é o orquídeo É só trepadeira Até o Loro José Se ele virou no cachorro Não, o Loro José Aquele dia ele morreu Olha lá O soldado Aquele meu sério Um cara de soldado universal Tem cara de soldado universal Soldado universal Nossa, é o mesmo É você mesmo Tem cara que... Tem cara que... Não, aquele filme Você não lembra aquele filme? E tá liga ali, ó Ali tá liga ainda Lembra o filme que o cara é de aço? O cara vira tudo Desmonso Soldado universal Ele é de aço Manoel Duff Duff Lindgren Não é o Duff Lindgren? Eu não sei o nome Ele tem que achar um quadrado, né? Parece o Duff Lindgren Vou te falar uma coisa Que você vai achar que é bobagem Mas não é esse E nem precisa fazer aquele Não, não é quadrado O rosto dele é um hexágono Sabe por quê? Por quê? Isso inspira testosterona Os comerciais Os comerciais todos os anos 70, 80 É um formato máscuro, né? Era essa cara máscuro Tem gente que põe prótese aqui Porque fotogênicamente você enquadra muito bem Você inspira masculinidade Olha só Tem airfryer em casa já ou não? Tem airfryer? Tem airfryer em casa Tem airfryer em casa Tem TV no quadro? E PVA? E PVA já tá em dia? PVA já tá em dia PTU, PTU Tô tranquilo? PTU Tá tudo certo Viaja pra Cancun É, ele pensou Ele pensou Ele pensou Todo mundo tem seu preço Tô falando Isso foi muito rápido Isso foi muito rápido Todo mundo tem seu preço Três minutinhos e a gente volta pra FM Os caras na live estão mandando aqui O Evanderson Ferreira Nani, também quero um iPhone Olha aí Manda idade Pera aí, amor Não é assim É, não é só querer Deixa eu te falar a sua coisa É só querer É bagunçado Mas tem gerência Cara, a Liga vem aqui Tá dando 100 Alex e a Nani iPhone É hoje Não é hoje Mas a Liga dá pro promocional E eu dou pra levar Pá É o melhor dia É o melhor dia dessa rádio É o melhor dia É o melhor dia dessa rádio O pessoal da Liga tá apavorado Meusão da Liga Bem no dia que a Liga vem aqui Meu Deus Meu Deus Por que o Mion fica o tempo Boa Nani, calma Nani, calma Calma, Nani O Gabi até sumiu daqui O Gabi ele tá Ele tá abaixado Ele tá sem falar O que você tava fazendo Abaixado do lado do cara ali Tá dando um iPhone pro menino Tá dando um iPhone Maluca Mas o Harry Potter também Bonitinho Harry Potter O Harry Potter também, né Entenda A vida A vida é um parque infinito Você não pode mirar numa pomba rola só Viu, Juliana Brito Quando você atira Pá, quando cai Eu tô quieto na minha aqui Meu querido Você não pode atirar numa pomba rola só Cara, a galera na live Vai muito além Porque o cara já mandou Que eu quero a cozinha planejada Olha Aí é bom você pegar Para de laço Que você não tem instrumento Aí eu indico Aquele que eu falei pra você Do iPhone Acho que não vai rolar Ele tem 36 anos Ah, não Ih, perdeu Vai fazer 37 Agora tem 22 Vai continuar com o feed de telefone Vai continuar com o Nokiazinho Vai, não Tem que ser novinho Tem que ser novinho Até quanto? Edson Chubel Novinho até quanto? Amor, 26 já tá velho 26 tá velho Olha só Você tá quase velho aí, Ju É, 26 26 já passou do ponto Mas os meninos aqui são O Gabi tem tempo ainda, Gabi O Harry Potter também Bonitinho Eu nunca vi o Gabi sorrir tanto em si Não, ele tá Ele tá perdidamente Quando eu falei Que você ia estar aqui Ele falou assim E ele falou super íntimo Aí manda um beijo pra ela Eu até brinquei Eu falei, nossa, você conhece a Nani dela Ele falou, ah, uma vez eu tava num voo Voltando, vindo pra Curitiba 20 segundos E ela sentou do meu lado E a gente veio conversando E ela é uma pessoa maravilhosa Você vai amar ela Foi a única coisa que ele me falou Eu chamei o pai da Desirino Volta Crama, viu? Gente, deixa o... Só agradecer então, Nani Obrigado, viu? Desculpa Me dê licença Onde você tá indo? Eu tô indo lá pra Rio Negro Com o Edu Fênix Tem show hoje lá Rio Negro Tem que sair já Senão não dá tempo De chegar lá Rio Negro é a sua cidade É a minha cidade É a primeira vez que eu faço show na cidade É a minha cidade É, bem legal Maravilha, parabéns Tudo bem e feliz Nani, disparado O melhor programa que eu participei até agora Gente, obrigado E eu vou ficar ouvindo vocês, tá? Boa viagem Boa, boa Manda de áudio Manda de áudio Muito, muito, muito obrigado Fernando Semer Bom show lá pra você hoje Tá bom, querido? E olha só A gente segue por aqui Com Nani People Na hora boa do seu rádio Também contagem regressiva Porque a Nani tem que ir pro hotel Se arrumar ainda E Nani Quais são os... Pra esse ano já encerra os shows? Ou ainda tem? Não, eu tenho hoje no Curitiba Como de Clube E aí eu faço ainda Domingo e segunda-feira Uma cidade interior De... Do Mato Grosso Eu disse em Cuiabá E vou até... É Primavera do Leste Faço-se domingo e segunda lá Aí é férias Depois ainda faço um jogo brilho humano Em São Paulo Litu E aí é folga Vou ficar até o dia 15 de janeiro Me dando folga Vou pra Minas Ah, que gostoso Tinha cachorrada Vou vestir meu apartamento Novo lá em Minas Com cachorrada Ficar com camisolas Dei o dia todo de camisolas Que delícia Não quero compromisso Nem pra comer pizza Eu quero ficar de boa Ficar de boa Sem fazer nada Absolutamente Não posso reclamar Mas esse ano Depois da pandemia Que a gente passou Esse ano foi uma loucura De eu acordar Tem dia E eu tenho que olhar No celular Aonde que eu estava De tanta correria que foi Onde que eu tô Que hora que eu venho Que hora que eu vou Foi desse jeito Mas é isso É correria, né? A vida bailarina Descansar É, mas tem que descansar mesmo Que ano que vem Promete muito, né? Muito Aí bota cadeirola Tem vai que cola Tem dois, três filmes No, no Pra fazer também TV a cabo Como é que chama TV a cabo? Que fala? Streaming Agora é streaming TV a cabo Agora é streamer É streaming É o que eu falo Eu falo do cenário Não tem pecados novos Os velhos são tão divulgados Antes era bava marmita Agora é suporte alimentar É Antes era feia Agora é ser exótica É Entendeu? Antes era biscate Agora é ser piriguete Oh my god Só muda o nome Só muda O adjetivo é o mesmo Só muda o nome Sim Mas o bom é você levar com alegria Fazer o que gosta Com certeza Com certeza Nani People Aqui na hora boa do seu rádio Também Vamos nos despedindo de Nani Porque ela tem que proteger Tem que se arrumar Tem que virar Nani People direito De verdade Eu estou de Dona Aparecida Dona Aparecida Dona Aparecida Está basiquinha Estou tipo diretor de escola Mãe de aluno Mãe de aluno Está pronta Você está pronta Tem que ter todo o processo A gente tem um show lindo Maravilhoso Hoje lá no Curitiba Como de Clã Que faz parte do meu Acho assim Casa bonita e comida ativa Tem em todo lugar Sim Então chegar na cidade Se torna um cenário A verdade é O que faz o gratinente do outro São as pessoas Os laços que você faz na cidade Eu tenho um caso Já vou em Curitiba Desde 98 Eu vim fazer um brecha aqui Em 98 No Teatro Guaíra Guaíra 1 Nós temos uma peça Que o Alexandre Storck dirigiu Eu fazia Viva Begbic E agora Qual foi a minha surpresa Que 25 anos depois A fotógrafa Que me fotografou lá Celise É uma fotógrafa Muito famosa aqui Vai lançar um livro Estou dando até um spoiler aqui No Festival de Teatro Contando os 25 anos De Festival de Teatro No Festival de Curitiba E uma foto minha Vem E apareceu Ela no espelho Só assim Essa bonitinha Toda assim Que diferença que era Sei aí 98 Depois o Diogo Portugal Inventou o Risorama Que era um projeto Odacioso Fazer uma Dá um ar Para a comédia Para o humor Que não tinha no festival Porque o humor Nunca foi literalmente Tendo um lugar de valor Você nunca viu Um filme de humor Ganhar o Oscar Sempre é tragédia E aí virou Essa coisa maravilhosa Que lançou O Trocentos Humoristas E aí o Curitiba Comedy Quando foi lançado Em 2010 Eu me tornei madrinha Há de se ressaltar Que na época da estreia Em 2010 Eu fui a única humorista Que fez duas sessões Nem por chá Fez na época Quem querido Eu dei duas Sem sair de cima Sem sair de cima E aí tem esse caso Que eu fiz São Os Queridos Que eu Garrei Amizade Aqui E a gente Conserve amizade Eu sou um grupo De amigos Eu Rosma D'Alosso A Demorim A Juliane Que hoje produz O Padilha Seu Padilha Quando eu saí Do filme de terror Chamada Fazenda Em 2010 A fazer um show No clube curitibano Aí o dono Do Adaraçó Que faltava O Simar Como é que ele chamava Como é que ele chama O Rosi O dono Que faltava Eu tenho um pegado Seu nome dele agora Mirigol Tem um mocinho novinho Que está querendo fazer stand up Você não pode deixar Ele fazer um ar Para você Afonso Padilha Olha Então você vai ver as pessoas Que vai vendo Eu tenho um caso Já bom Curitiba Então assim Essas minhas amigas aqui A gente tem essa coisa Do Natal Que independente De eu ter show aqui Não Jantar de Natal Acontece Na pandemia Não teve show E eu vi O jantar Aconteceu E fizemos o show Bonitinho Ai que legal Fiz até a chuca Não álcool em gel Tá bom Quem não sabe Chega que é a chuca Pergunta para a cabelinha Leira Leira Não vou falar Então é isso Soldado Universal Estou indo embora Para o Santo Felicidade Viu Tá bom Então tá Obrigada A audiência Você não sabe A audiência Que eu posso te dar Meu filho Você não tem noção Você não sabe O que é a audiência Manifical Na hora boa Do seu rádio Maravilhosa Cara Jovem Pan Querida Que eu adoro A casa que eu trabalhei Foi um prazer Te conhecer Eu parei cinco anos Aqui na Jovem Pan Maravilhosa Em São Paulo Foi maravilhosa Até hoje É uma casa Que é como fosse minha casa Muito obrigada Um beijo No seu coração Um beijo Um beijo Um beijo Obrigada Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Soldado Universal Vai passar o contato Para você